Música Voltamos com o programa Novos Talentos e para você que está ligando a sua telinha agora Estamos recebendo aqui nos estúdios da BNTV o grupo de câmara da Escola Municipal de Música E Ju, gostaria de perguntar para você como que funciona o ensino-aprendizagem desses nossos alunos aí Eles precisam de muita dedicação mesmo, porque eles têm aula individual do instrumento Onde eles vão aprender a técnica do instrumento, como tocar seu instrumento, como conhecer seu instrumento, tirar o som do seu instrumento Além disso, eles também têm aula de teoria, onde eles vão aprender a perceber as notas, perceber o som das notas Estudar o ritmo e entender tudo o que eles vão olhar na partitura Eles também têm aula de coral e essa aula de grupo de câmara também é uma aula individual Então eles têm várias opções de aula para poder criar a sua formação Que bacana! E eu sempre falo bastante sobre isso, porque eu sou professora de canto coral A importância desses alunos que fazem instrumentos de cordas, de sopro, fazerem aula de coral O canto ajuda muito, principalmente na percepção e na afinação do aluno Porque no canto a gente trabalha as notas, os vocalizes Então o aluno que canta, ele toca muito melhor, né Ju? Com certeza! Eu oriento todos os meus alunos a fazer canto coral, principalmente por causa da afinação O aluno que ouve, o aluno que canta, ele ouve bem e na hora de tocar o seu instrumento, ele também vai tocar muito mais afinado Deixa eu perguntar uma coisa para você, Ju Esses alunos que tocaram aqui hoje, eles têm instrumento? Não são todos que têm instrumentos Muitos vão trocando, alguns começam com instrumentos muito ruins Instrumentos muito simples, até eu conseguir Às vezes eles já estão num nível mais adiantado e ainda não conseguem ter Então a escola disponibiliza instrumentos também para estudo Onde eles podem ir na escola, podem emprestar o instrumento e estar estudando Tá vendo só que bacana? Então, você que está em casa não precisa ter instrumento É só ter força de vontade e ir lá para a escola, né Ju? Sim, sim, a escola municipal de música É importante também frisar que é tudo gratuito, né Ju? Tudo gratuito, as inscrições, o curso completo, tudo gratuito pela prefeitura E como nós falamos no início do programa, esse grupo está divulgando o festival de música O 14º Festival de Música de Ourinhos Para você que tem interesse em participar do 14º Festival de Música de Ourinhos O site já está no ar www.festivaldemusicadeourinhos.com.br Lá temos todas as informações E esse ano a gente vai estar recebendo uma galera muito boa, né Ju? Os professores são de altíssimo nível, Cristiane Isso é muito bacana Então, para você que tem interesse, as inscrições já estão abertas, tá ok? Então nós vamos com a última canção, né Ju? Sim O Caboclo de Pena agora Também do César Guerra Peixe Que legal, vamos lá? O Caboclo de Pena O Caboclo de Pena agora 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 Legenda por Sônia Ruberti